Obrigado. Bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas aqui aos professores Mauro Batista de Moraes, professor titular da Unifesp, professor Paulo Augusto Moreira Campos, professor titular da nossa vizinha, Universidade Federal de Minas Gerais, professor do José Roberto Fioreto, da Unesp de Botucatu, que gentilmente se dispuseram a participar desse evento aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, então, fazendo a abertura do concurso para provimento de um cargo de professor titular nas disciplinas da pediatria, do Departamento de Pediatria, concurso esse ao qual se submete o professor Antônio Fernando Ribeiro, gastroenterologista da casa. Então, eu queria declarar, então, abertas as atividades do concurso, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do doutor Sérgio Tadeu Marba, daqui da nossa neonatologia, e a quem, desde já de direito, eu falo que ele deveria ser o presidente da banca e que eu, involuntariamente, atropelei sem querer. Então, eu queria prestar essa homenagem ao Sérgio, como chefe do Departamento de Pediatria, e também responsável pela progressão dos vários docentes do departamento. Então, eu queria declarar abertos os trabalhos. Agora, às nove horas, nós vamos fazer, então, analisar o currículo e o memorial do candidato. Às dez e meia, nós teremos a prova de erudição. O professor Fernando terá entre 60 e 70 minutos para proferir uma aula. E, à tarde, então, teremos a prova de erudição do memorial. Então, bom dia a todos, bom trabalho para todos. E... Abertura